e salve rapaziada anderson gamer galerinha bom pessoal é tô trazendo um vídeo aqui para vocês como você está transformando o seu ps 2018 prexbox 360 no novo ps 2022 atualizado galerinha tá é uma atualização independente do anderson gamer galerinha tá eu vou deixar o site aí caso vocês querem tá fazendo a compra do pet tá bom pessoal vocês podem estar comprando com cartão de crédito tá pelo pix podem me chamar aí no whatsapp que está aí na descrição desse vídeo tá bom vou mostrar para vocês os gráficos estão 100% real galerinha o pet tá sensacional beleza então vou fazer uma partida aqui pra vocês verem o pet bora pro jogo galerinha vamos lá o 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bola rolando para você, Ligado da Globo. A promessa é de um jogo daqueles. Para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. O corte foi feito. Paulinho, e aí na base do lançamento. Renato Augusto. Fagner. Foi falta de alguém, né? Para mim é uma disputa legal. Ficou pedindo falta? Não ouvia pinto, não. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Foi opção, se apresenta. Limpou, bateu. Agora uma espetacular defesa do goleiro. Há de ter reflexo. Eu não fiz nada, ele falou. Tomou o cartão amarelo. Acho que fez um pouquinho, né? Mesmo critério, né? É um jogador que chega atrasado, mas chega com essa parte da sola da chuteira. Aí chega alto. É a falta de capoeira de marcação, talvez, né? Que é um negócio afoito. E isso, pela regra de jogo, é considerado conduta temerária. Ou seja, ele coloca em risco a integridade do jogador adversário. E o cartão... Agora sim sai o chute! Sobrou para o chute! Paulinho. Ele vai para cima mesmo. O torcida gostou da trama. Boa bola para o... Agora sim sai o chute! Ficou pedido falta? Não ouvia pinto, não. Recebe. Paulinho. E aí na base do lançamento... Torteu para o gol! Gol! Se movimentou e mandou para a rede! E esse, né, Cleber, é o risco de fazer... A linha de impedimento. Você tem que ter primeiro um entrosamento muito grande, porque se um mobiar, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Um a zero! Se era para testar, não tomar gol, acabou. Vamos mexer no time. Vamos mexer no time, tem que vencer a partida. Com esse time que está em campo, difícil virar um jogo. O viu e abre para ele. Boa movimentação. Abertura é boa. Pode chegar cruzando. Gola para a área. Arriscou para o gol! Nossa! Vamos, time! Essa é sempre uma solução, jogar pelo mal. Nossa, que periguei. Ficou pedindo falta, não ouvia pinto, não. Nossa! E vem com perigo. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. O lateral vai para o campo de ataque. Posição legal na observação do Bandeirinha. E chope! Jogou para frente. Agora não tem pouco contra-ataque. Vai chegar a bola limpa. Agora sim o toque saiu. Essa é sempre uma solução, jogar pelo mal. Tenta puxar o contra-ataque. Tenta puxar o contra-ataque. Cruzamento para o cabeção! Gol! menstruação! Olha! Tenta puxar o contra-ataque. Tenta puxar! Tenta puxar! Tenta puxar! Vamos, Caio! Quando o técnico fala isso é porque ou você não está bem no jogo ou está participando pouco. Você preferia não ouvir, senhor? É, se ele esquecesse... Bateu para o gol! O forró das seis mulheres é a atração da dança dos famosos. É para ser ligado daqui a pouco no Domingão do Faustão. Futebol da Globo aqui é emoção. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Agora tenta sair no toque. Faz a abertura. Na hora do passe, foi infeliz. Fim do primeiro tempo. Um a um no placar. Qual é o jogo para você? Ligado na Globo começou o segundo tempo. Vai para o jogo. E chope! Sensacional o goleiro! Que defesa! Bola foi boa. O torcida gostou da trama. Jogou para a frente. O lateral vai para o campo de ataque. A chegada deles é ruim. Eles fazem essa troca de passe. Olha o toque de cabeça! Mais uma chegada. Pelo alto resolveu usar mais, né? O seu poder aéreo à sua altura. Olha que jogada, hein? O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Demorou para fazer a jogada e acabou indo para o lado que estava mais congestionado. Foi falta em cima dele. Onde tem que fazer a jogada? O que vai acontecer? Onde vai passar? Onde vai acontecer? Boa, boa virada Aí chegou e roubou Fala, tá perigosíssima Ficou pedindo falta, não ouvia pinto não Foi bem atingido Tá levando o time pro outro ataque Tenta mais uma vez uma molesticada Aí tenta jogar Rábio Santos Ajeitou e encheu o pé Defesa espetacular do goleiro Ótima defesa Foi buscar o goleiro Eu não sei o Casagrande Se vai resolver a parada Mas que vai botar um fogo nesse jogo aí Vai, que é o jeitão dele Vai, é o jogador ligador, né Chuta, soprou, ele vai chutar no gol Toca de cabeça Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto O lançamento feito Fica entre um... Ele limpou, ele bateu Gol Gol do Corinthians Gol do Corinthians Indiscutivel Realmente é um time tenso É um time que sabe a dificuldade do jogo E que não tem conseguido os resultados Faz ligação direta lá com o câmbio de ataque Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Quando você jogava a bola Você achava legal o pé Vamos, Caio Vamos, Caio Quando o técnico fala isso É porque ou você não tá bem no jogo Ou tá participando pouco Você preferia não ouvir Se ele esquecesse de mim um pouquinho Era melhor Leo, bate pra frente E o alitropita Fim de jogo É isso aí galerinha Eu mostrei o pet pra vocês aqui Pessoal, tá? Quem quiser tá adquirindo aí Só entrar na descrição e chamar o Anderson Gamer Beleza? Valeu pessoal Até a próxima Tamo junto Fiquem com Deus pessoal Valeu Fui 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 Obrigado.